Cânes, que é o gênero em que ficam os lobos, tem várias espécies próximas. Tem, por exemplo, os canes latrans, que são os coiotes, tem os canes familiares, que são os nossos cães domésticos, e tem também os canes lupus, que são os lobos, que inclusive tem vários subgrupos dentro da espécie, ou seja, várias subespécies como o lobo do Ártico. E tanto os coiotes quanto os lobos, que se separaram há um pouco mais de um milhão de anos, e os cães também, podem se misturar, podem se reproduzir e gerar filhotes. Os chimpanzés passam por uma coisa parecida. Eles também se separaram há um pouco mais de um milhão de anos dos bonobos, que são uma outra espécie do mesmo gênero, Pan, que vive do outro lado do rio Congo, e pelo menos em cativeiro, eles ainda podem se reproduzir e ter filhotes híbridos. Agora nós humanos estamos sozinhos no planeta, não tem uma espécie próxima com a qual a gente pode se reproduzir. Na verdade, tem mais diferenças genéticas entre os chimpanzés de uma mesma espécie vivendo dentro de um mesmo parque do que entre todos os seres humanos vivos. Em cada continente, apesar do que parecem ser grandes diferenças estéticas entre as pessoas, entre os povos, nós somos todos homo sapiens, que é um nome que quer dizer homens sabidões, que entrega meio que de cara o que a gente gosta de pensar sobre nós mesmos, já que foi a gente que deu esse próprio nome, mas deixa de fora pelo menos metade da humanidade. Mas você já pensou como que seria se a gente convivesse com outros tipos de humanos? Não só humanos de uma outra raça, um nome forçado dentro de humanos, mas sim de uma outra espécie, com tamanhos e com mentes diferentes das nossas? Até bem pouco tempo atrás, coisa de uns 200 anos, a nossa situação era ainda mais solitária. Até onde a gente sabia não só éramos os únicos humanos vivos, como seríamos os únicos humanos que a Terra já viu, especiais na nossa inteligência e também na nossa criação, ao ponto de nos colocarmos como diferentes dos outros animais. Tanto que uma das maiores mudanças que Darwin e que Wallace propuseram com a teoria da evolução foi a noção de que a diversidade da vida na Terra não era fixa e criada como nós conhecemos, mas sim que os organismos mudaram com o tempo, o que explicaria os fósseis de organismos que não existem mais e também a relação de parentesco entre todos os seres vivos. Ou seja, segundo eles, nós humanos seríamos mais uma das formas de vida que surgiram na Terra ao invés de um ser vivo único, privilegiado e desenhado e colocado aqui por uma força maior. Essa mudança de perspectiva que nos tira do centro da criação para a gente ser mais um dos grupos de animais que surgiu sem o ingresso VIP por aqui é um dos motivos pelos quais a teoria da evolução ainda não é tão popular assim. Pergunte para as pessoas se elas acreditam que os elefantes surgiram de outros animais parecidos com elefantes e elas concordarão bem mais do que se você perguntasse se nós surgimos de outros primatas. Em parte porque o nosso parentesco com os outros animais é um tanto abstrato e a gente tem uma aparência um tanto distante, pelo menos distante o suficiente para manter uma certa zona de conforto. Ver chimpanzé sem pelos ou o esqueleto de um chimpanzé pode até trazer uma semelhança estranha, mas ainda dá para deixar de lado a aparência e propor que nós somos únicos na natureza por causa da nossa postura bípede, o nosso semblante ou a nossa inteligência. Certamente seria mais difícil de fazer isso, de nos vermos como os grandes privilegiados que merecem uma posição diferente na natureza se a gente ainda tivesse outros humanos dividindo o planeta e vivendo conosco. E ainda na década de 1850 essa posição única estava prestes a mudar, mais ou menos na mesma época que o Darwin e que o Wallace estavam publicando as ideias deles. Tudo começou com uma descoberta no vale de Neander na Alemanha. Se o nome Neander soa familiar, você já faz ideia de onde a gente vai chegar com isso. Em 1856, mineradores trabalhando em um depósito de calcário em Neander acabaram retirando o calcário até desenterrar uma caverna, que era uma formação parecida com o tipo de caverna que a gente tem no Parque do Petar em São Paulo, por exemplo. E nessa caverna de Neander, acabaram descobrindo fragmentos de ossos, que no começo pensavam até ser de algum urso. Só que olhando mais de perto, duas semanas depois, um naturalista descobriu que esses ossos eram ossos de humanos. Mesmo assim, a caverna acabou sendo destruída e só oito anos depois, um geólogo inglês chamado William King percebeu que esses ossos eram de humanos, mas não dos humanos modernos que a gente vê por aí hoje em dia. Ele propôs que seria uma nova espécie que seria a dona desses ossos, o homem de Neanderthal, ou o homem do vale de Neander. E o King acertou em cheio quando reconheceu que esses ossos eram de um grupo de humanos. De lá pra cá, a gente acabou encontrando muito mais fósseis, muito mais ossos, que são bem mais parecidos com esse grupo do que com o grupo de humanos modernos. Esse grupo que ele descobriu acabou sendo chamado dos Homo Neandertalenses, onde o nome do gênero Homo, ou seja, dentro do grupo humanos, marca o nosso grau de parentesco. E conforme encontramos vários outros esqueletos, confirmamos que os Neandertais também eram humanos, que viveram entre 300 e 30 mil anos atrás, em grande parte da Europa e da Ásia. Descobrimos que também andavam eretos, com cerca de um metro e meio a um metro e setenta de altura, não muito diferente de nós, Homo sapiens, também tinham pele clara, como os povos europeus, que se classificaram como humanos diferentes e merecedores de privilégios por conta dessa cor de pele branca, mais atualmente, e também tinham cérebros grandes, até um pouco maiores do que o nosso na média. Aliás, se eles ainda estivessem vivos, de barba feita e com roupas modernas, Neandertais provavelmente andariam entre nós, sem despertar uma sensação de que não eram humanos. Talvez se fossem pessoas um pouco mais troncudas, com as costelas mais abertas perto da barriga, do que as nossas, mas ainda seriam pessoas bastante parecidas com humanos, ou melhor, com humanos modernos. Afinal, humanos eles são. E foi por pouco que a gente não viu esse tipo de cena por aí, porque os Neandertais viveram, até cerca de 30 mil anos atrás, pelo menos em cavernas em Gibraltar, que fica na pontinha da Europa, o que seria o último refúgio dos últimos Neandertais sobreviventes, de onde inclusive veio o crânio de Gibraltar, que é um dos primeiros Neandertais descobertos, que o próprio Darwin examinou e ficou admirado de ver. Algumas décadas depois, e um outro grupo de humanos foi descoberto, esse muito mais de propósito do que o caso dos Neandertais, embora pelo motivo errado. Porque enquanto Darwin sugeria que os humanos deviam ter surgido na África, tinha um zoológico alemão chamado Ernst Heckel, que considerava a gente mais parecido com os orangotangos, e aí ele sugeria que a nossa origem podia ter sido na Ásia. E mirando nessa outra hipótese, que hoje em dia a gente sabe ser errada, um médico chamado Marie Dubois acabou indo parar no lugar certo na Indonésia. O Dubois foi explorar a ilha de Java, onde ele encontrou um fóssil que ele chamou de Pitecantropos erectus, um nome que também começou com a hipótese errada, porque Pitecantropos dava a entender que seria um outro gênero, de parentes nossos, mas que não seria uma espécie de humano. E ele acabou sendo reavaliado e foi transferido pro nosso gênero com o nome de Homo erectus. Hoje ele é considerado o fóssil de um humano, o Homem Ereto, que já era bípede, e viveu entre 1,9 milhão e 50 mil anos atrás, em regiões tão distantes quanto a Europa e a África. E foi uma espécie tão diversa que tem grupos de pesquisadores que fazem o mesmo com eles que se faz com os lobos hoje em dia, e dividem essa espécie em várias outras de acordo com a região. Se eles não tivessem desaparecido há 50 mil anos atrás, um Homo erectus seria uma pessoa mais parruda, com o rosto mais largo e com as sobrancelhas mais proeminentes, e talvez chamasse um pouco mais atenção no meio de uma multidão do que um Neanderthal, especialmente se fosse mais peludo. O surgimento, a primeira presença do nosso grupo, que são os Homo sapiens, é um tanto contestada, ou pelo menos debatida, de acordo com os fósseis encontrados. Por exemplo, tem fósseis de um outro grupo de humanos, que são os Homo heidelbergensis, com cerca de 200 mil anos atrás, que são interpretados por alguns como Homo sapiens, e por outros como uma espécie própria, que pode ter dado origem aos humanos modernos e aos Neanderthals como outros grupos. Mas deixando essas controvérsias de lado, mesmo se a gente pensar só no período mais recente e mais certo em que nós, Homo sapiens, existimos, como os últimos 100 mil anos, nós certamente convivemos com outras espécies além do Homo erectus e além dos Homo neanderthalensis, espécies como o Homo floresiensis, o hobbit dos fósseis, um crânio, mandíbulas e mais alguns ossos que foram encontrados em 2004 na Ilha de Flores, na Indonésia, do que deve ter sido um humano com cerca de 1 metro de altura e 25 quilos de peso, que alguns interpretam como uma espécie humana que tinha esse tamanho de fato, enquanto outros argumentam que seria um indivíduo de uma espécie que tem nanismo e de repente tinha microcefalia e que por coincidência virou o fóssil preservado. Só que conforme a gente vai encontrando mais ossos na região, esse não parece ser o único Homo floresiensis que era tão pequeno. E tão surpreendente quanto o tamanho dele é o período em que ele viveu, até pelo menos 50 mil anos atrás, se não mais recentemente. E bem provavelmente a gente ainda vai acabar descobrindo outras espécies de humanos também com as quais convivemos. Como foi essa convivência? Pode ser uma dúvida, mas o que é muito claro é que a gente está longe de ter sido os únicos humanos que já existiram no planeta. Na verdade, a gente passou mais tempo da nossa história convivendo com outros humanos do que sozinhos, sem eles por aqui. A nossa situação solitária pelos últimos milhares de anos é que é bastante excepcional, o que inclusive pode indicar que a nossa convivência não foi lá muito amigável com eles. Com ou sem conflitos diretos, o fato dessas outras espécies de humanos terem sido extintas, conforme nós homo sapiens nos espalhamos mais pelo mundo, indica que pelo menos a nossa competição com eles pelos mesmos recursos, como a caça, pode ter acabado com os nossos parentes mais próximos. Só que tem um outro aspecto dessa convivência que eu acho muito legal e bastante interessante. Se você reparar, eu falei sobre outras espécies extintas, como mais altas ou mais baixas, com a sobrancelha mais ou menos projetada, o que são características que a gente pode presumir olhando para os crânios, olhando para os fósseis. Mas quando eu falei dos neandertais, eu disse que eles tinham pele clara. E eu posso dizer mais sobre eles. Muitos deviam ser loiros e ruivos. E eu não digo isso com base em fios de cabelo ou pedaços de pele que podem ter sobrado, preservados de alguma forma. Eu digo isso com base num outro vestígio que ficou dentro dos ossos, de milhares de anos atrás, o DNA. Pelos últimos 15 anos, ou um pouquinho mais, a gente inaugurou uma nova era de exploração do passado, principalmente por conta do trabalho do geneticista sueco Svante Paabo, que é a paleogenômica. Infelizmente, o DNA se degrada rápido demais para a gente poder ter uma coisa como o Jurassic Park e checar o DNA de dinossauros, que foram extintos há milhões de anos. Mas principalmente em regiões mais frias, o DNA se degrada lentamente, lentamente o suficiente para poder permitir extrair genomas de fósseis de dezenas de milhares de anos atrás. O que quer dizer que agora a gente tem os genomas dos ancestrais da nossa espécie, de neandertais e de pelo menos uma outra espécie de humanos. E é aqui que a coisa começa a ficar bem legal. Em parte porque a gente descobriu evidências diretas do que o Darwin, Wallace e muitos outros já diziam com base nos fósseis. Nós somos mais um dos primatas que surgiu dentro de um grupo bastante diverso e a nossa similaridade também se reflete na genética. Foi através do genoma fóssil de neandertais que nós descobrimos que eles tinham características parecidas com a de alguns grupos de humanos modernos, como é o caso dos europeus. Isso também é legal em parte pelo que nós descobrimos sobre nós mesmos. Uma revelação surpreendente a partir do genoma neandertal foi a de que alguns trechos do DNA deles são tão parecidos com os nossos que devem ter a mesma origem. Ou seja, alguns grupos de homo sapiens, principalmente na Europa e na Ásia, misturaram os seus genes com o de neandertais. Misturaram. Do mesmo jeito que eu misturei os meus genes para fazer o meu filho. O que sugere uma interação um pouco mais amigável do que a competição. E dá bastante suporte para a interpretação da pesquisadora portuguesa Cidalia Duarte, que interpretou o esqueleto fóssil de uma criança de mais ou menos 4 anos de idade encontrada no Vale do Lapedo, em Portugal, como sendo um híbrido entre neandertais e homo sapiens de um pouco menos de 25 mil anos atrás. E também foi através da análise do DNA de fósseis que nós descobrimos um outro grupo de humanos que também viveram até recentemente, que são os denisovanos. Denisovanos que não aparecem aqui na tela, nem tem um nome definitivo ainda, porque a gente só tem alguns pedacinhos de ossos deles e alguns pedacinhos como dentes desses humanos ancestrais que foram encontrados inicialmente na caverna de Denisova, na Sibéria. E desse material foi extraído o DNA, de onde a gente descobriu que eles também se misturaram com neandertais que viviam na Ásia e com nós, homo sapiens, que passamos por lá. Tanto que principalmente entre os povos melanésios, como os nativos da Nova Guiné, entre 4% e 6% do genoma deles parece ter vindo dos denisovanos. São misturas que aconteceram com os grupos de humanos modernos depois que os humanos modernos saíram do continente africano conforme nós íamos chegando em novas regiões como a Ásia e como a Europa e encontrávamos outras espécies de humanos que já tinham feito o mesmo caminho antes. É como descobrir de repente que um povo extinto existiu com base nos livros, nas obras escritas por eles ou nas palavras que uma população moderna ainda fala. E a análise dos nossos genomas ainda sugere que a gente pode ter pelo menos uma outra mistura genética com mais genes vindos de mais uma espécie humana que ainda é desconhecida. Ou de uma das espécies conhecidas, mas da qual a gente ainda não tem DNA disponível. Com ou sem conflitos, nós certamente convivemos bastante com outras espécies de humanos. O que me traz a grande pergunta da conversa que é como seria a humanidade se a gente ainda convivesse com Neandertais, com Denisovanos ou com algum outro grupo de humanos que foi extinto há tão pouco tempo. Será que a nossa convivência com outros primatas tão inteligentes quanto nós não nos daria uma outra perspectiva sobre a nossa posição no universo? E vem várias perguntas disso. Será que a gente trataria inteligência como um atributo tão importante se ela não fosse mais tão única? Ou o que as outras espécies de humanos fariam? Elas teriam alma? Também teriam sido criadas conosco do mesmo barro? E como essa convivência mudaria a maneira como a gente trata os próprios homo sapiens? Porque até aqui, como os únicos humanos pelos últimos milhares de anos, o que não faltou foi busca de divisões artificiais entre o que seriam ou não humanos ou pelo menos quais humanos mereceriam tratamento especial. Que é essa divisão de nós versus eles que os humanos fazem com os seus grupos desde sempre e que apareceram ao longo de toda a nossa história. Em parte para poder manter um sistema de privilégios ou de algumas castas como a Isabel Wilkerson discute tão bem no livro Casta as Origens do Nosso Mal-Estar que eu recomendo muito. A gente se divide por etnias, fronteiras, vizinhança, time, religião, língua, ancestralidade real ou presumida, hábitos culturais, status econômico e por aí vai. E como a gente falou no vídeo da raça dos brasileiros, não faltaram propostas de classificação das pessoas entre grupos baseados na região de origem ou principalmente no tom de pele. E aí, como é que seria com base nisso a nossa convivência com homo erectus ou com homo floresiensis, mais baixinhos, mais peludos, andando por aí inteligentes tanto quanto nós? Que tipo de tratamentos ou direitos eles teriam? E como que ficariam os neandertais de pele branca nessa história? Será que a gente usaria ainda esse detalhe arbitrário da nossa aparência que é a cor de pele para justificar um sistema como a escravidão criando um sistema de humanos que são superiores ou inferiores com base nisso? Conhecer o genoma dos nossos ancestrais serviu para a gente revolucionar o que nós entendemos sobre o nosso passado e como se deu a nossa evolução. Mudou muito a forma como a gente olha para trás. também seria bastante importante pensar nisso para poder mudar um pouco como a gente olha para frente para poder olhar para o futuro e pensar um pouquinho melhor sobre nós mesmos. E se descobrir tudo isso sobre o nosso passado também inspira você a descobrir um pouco mais sobre o passado da sua família e também mudar a forma como você pode olhar para o seu futuro que tal conhecer o Meu DNA que é uma empresa brasileira que oferece testes genéticos que analisam o seu DNA para descobrir as suas origens e também poder cuidar melhor da sua saúde. Com o Meu DNA Origens você vai descobrir mais sobre as suas ancestralidades genéticas que vieram de até oito gerações atrás. O seu DNA vai ser comparado com o de 88 populações no teste para você poder conhecer a sua história a história da sua família em detalhes e se conectar à cultura dos seus antepassados através de conteúdos exclusivos sem sair de casa. Já com o teste Meu DNA Saúde você vai conhecer mais sobre o seu risco de desenvolver doenças genéticas como vários tipos de cânceres hereditários como câncer de mama de ovário de próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. Assim você pode descobrir se você tem mais chances ou uma chance maior de desenvolver algumas dessas doenças e aí junto da sua médica ou do seu médico você pode traçar um plano para poder diminuir esse risco. E se você quiser aproveitar para acertar as duas questões importantes com um teste genético só aproveita para levar o Meu DNA Premium que oferece os resultados do Meu DNA Saúde e do Meu DNA Origens. O teste já está 300 reais mais barato no site e é claro que o pessoal do Meu DNA pensou em vocês e mandaram um cupom com mais 100 reais de desconto e aí usando o Premium 100 o teste fica com mais de 400 reais de desconto e você tem frete grátis e parcelamento em até 12 vezes. É como se um dos resultados ficasse grátis para você. O link para o site está na descrição do vídeo. Aproveita. Agora, se você quiser conhecer mais sobre o mundo tanto o passado quanto o futuro quanto o humanos e ter essas conversas com várias perguntas aproveita e se inscreve aqui no canal assim você pode receber os próximos vídeos e até a próxima.